Luan Promoções e RCDZ A3 Gil Gravações aí Bora avião! Caruja, é como dizia o velho meu avô Depois que tu estoura Tu ganha um bocado de amigo falso E um pouquinho de inimigo verdadeiro Bora meu batera rocha Esse é meu avião Um abração pro fã púbio aí Nas asas do avião Nas asas do avião Tá com o avião, velho De mesa em mesa Bebendo cachaça Comando De barriga De mesa em mesa Bebendo cachaça Comando cerveja Foi assim que é milhar Que eu Fez tomada Vai Lodão, vai Lodão Olha quem foi no risco a vaca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo barra Tô nem aí Olha quem é um Vai lá quem foi no risco a vaca Eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo barra O que é aí? O que é aí? Nessa ano, me enchendo a cara Fazendo barra Tô nem aí Olha que bom Escapa a cara Eu te conheci Nessa ano, me enchendo a cara Prestou ainda Tô nem aí Bem feito Valeu, Lodão Olha, Lodão É a sereia mais suja do Brasil E que é o Navarrete É a rio Chimareu E que é o Navarrete